Crianças de seis meses a quatro anos já podem se vacinar contra a Covid-19 com imunizante da Pfizer. Aprovada na última sexta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a ampliação da vacina permite a este novo público a imunização contra a doença. Natália é mãe do pequeno Bento, de apenas três anos, e destaca que a notícia foi animadora. Eu estava muito ansiosa porque todo mundo vacinando, só as crianças ficando de fora, um medo danado, a gente vacinada, as crianças não, mas ainda bem que já liberou e assim que dá a gente vai. Ela lembra como foi desesperador no período mais crítico da pandemia. Foi muito preocupante, porque a gente sabe a gravidade da Covid e era uma preocupação gigantesca. Agora a gente fica um pouco mais tranquilizado, sabendo que ele vai poder vacinar e tudo certinho. Para avaliação da ampliação da faixa etária dessa vacina, a agência contou com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas de sociedades médicas que teve acesso aos dados do estudo e também os resultados apresentados pelo laboratório. Um público que tem Covid, muitas vezes não faz o diagnóstico porque você não vai colher o exame desse público, não fala o que sente, é uma criança, uma criança pequena não vai dizer que está com alteração de paladar, que está com alteração de olfato, que tem zumbido no ouvido, que tem dor de cabeça. Então, passa batido, mas pode ter Covid longa, que são os sintomas que duram mais tempo. Então, é um público que estava faltando a gente ter opção de proteção. É importante destacarmos que, apesar da liberação, o novo público-alvo não receberá a dose de imediato, pois cabe, a partir de agora, o Ministério da Saúde e a decisão sobre a incorporação da vacina no plano de imunização, respeitando o calendário de cada faixa etária. Registrado no Brasil desde o dia 23 de fevereiro de 2021, o imunizante da Pfizer também foi autorizado, em 16 de dezembro do mesmo ano, a ser aplicado para crianças com idades entre 5 e 11 anos. Ana Paula destaca que todas as vacinas lançadas são estudadas de forma criteriosa, por isso, a imunização é segura. Primeiro que, toda vez que uma vacina é lançada, ela passa antes do lançamento por vários estudos. Antes de nós, outros países já autorizaram e já estão vacinando. A Anvisa é uma das 11 agências regulatórias do mundo super reconhecidas e super sérias. E eles pedem diversas documentações e publicações. Então, a Anvisa não é um órgão que a gente possa ter receio ou possa ter dúvida. É um órgão sólido, firme, com medicina baseada em ciência.